Olá amigos do Notícias Agrícolas, aqui ao meu lado o professor Marcos Fava Neves, que tem informações importantes para você produtor, principalmente são cinco itens para se preocupar ou para acompanhar ao longo desse próximo mês, desse mês de junho. Então, esses cinco itens fazem parte de um artigo que está publicado aqui no Notícias Agrícolas, mas a gente aproveita a presença do professor Fava Neves para saber mais detalhes. Afinal de contas, são cinco itens que podem trazer a diferença na sua comercialização, no seu planejamento de produção também. Professor, obrigado pela participação. Entre os cinco itens, a gente destacaria aí a questão da oferta de grãos lá nos Estados Unidos, aparentemente bastante comprometida. De que forma isso pode influenciar para o produtor? Bom, antes de mais nada, é convidar o produtor para acompanhar essa análise mensal que nós fazemos e que sai no Notícias Agrícolas, onde sempre eu coloco os cinco pontos do mês seguinte, o que é para observar. E nesse mês, diariamente, nós temos que observar como está o plantio nos Estados Unidos, por conta da questão climática, excesso de chuva que eles tiveram, que atrasou o plantio, agora melhorou um pouco o clima, conseguiram alcançar o prejuízo, tirar um pouco do prejuízo, mas ainda está bem atrasado. Isso faz com que a observação da safra americana para esse ano seja talvez o nosso principal ponto, porque ela está correndo muitos riscos. As plantas emergiram mais tarde, vão tomar menos sol, a janela para colher é menor, pode ser que venha neve ao final, enfim, é uma boa notícia para o produtor brasileiro, porque com certeza nós teremos redução da produção de milho, principalmente, isso já está refletindo em preços, mas também podemos ter da soja. Então, nesse momento, quem puder segurar um pouco de grãos, mesmo com a questão da China comprando menos grãos, que é o que nós vamos abordar na sequência, eu seguraria um pouco. Mesmo a soja? Porque alguns analistas afirmam que a oportunidade está mais para o milho do que para a soja nesse momento, a soja ainda teria algum tempo de avançar no plantio. Nesse momento está desenhada a chance maior para o milho, e a soja tem condições de avançar um pouco mais no plantio também, mas eu acho que se você tiver tendo um resultado bom com esses R$ 70, R$ 71, que está entregue nas cooperativas do Sul, do Brasil hoje, vende uma parte para pagar suas dívidas e tal, e se você puder guardar um pouco para esperar o que vai acontecer, eu guardaria, mas tomar cuidado para não guardar tudo, você sempre tem aquela coisa de segura uma parte, vende uma parte, com equilíbrio aí nas suas decisões. O próprio milho pode acabar puxando a soja no final das contas, né? Também, porque tem influência de um grão em cima do outro, então esse é um ponto que nós temos que observar, talvez, como o principal desse mês. Peste suína africana, que oportunidades ela abre para o Brasil? Uma oportunidade brutal, também temos que acompanhar o volume de infecção, de abate de animais que estão acontecendo na China, eu diria que esses dois fatores foram a grande sorte para o produtor esse ano não ter um preço muito baixo de grãos, então a oportunidade do Brasil exportar mais carne suína, carne de frango e carne bovina, mesmo com esse problema que eu creio ser temporário com a China, que é a questão de nós segurarmos as exportações até que se resolva a questão da carne bovina, tem chance de colocar volumes maiores a preços maiores. Então as carnes vão puxar também o agronegócio brasileiro e é um ponto a se observar também nesse mês. Nós estamos preparados para atender essa demanda crescente da China? Um pouco, né? Não temos muito preparo, porque nós não estávamos esperando um evento dessa magnitude, mas isso pode trazer, como é uma coisa que não vai se resolver em um ano, vai durar quatro, cinco anos, isso pode trazer para o Brasil um pouco mais de investimento de um setor que sofreu tanto tempo e gerar oportunidades nos próximos anos. Estados Unidos deixa de ser nosso concorrente no que diz respeito à carne, ao fornecimento de carne para a China? Aí é o terceiro ponto de análise, que é a briga entre o Trump e o presidente chinês. Na verdade é uma disputa por poder no mundo do futuro, pelas duas grandes potências, e o Brasil vem se beneficiando muito dessa questão da escalada tarifária entre os dois países. Isso, de um lado, reduz a perspectiva de crescimento da economia mundial, que não é bom para nós, mas está abrindo canais para colocarmos produtos na China. Eu, semana que vem, estou lá na China, a chance da gente interagir e contar mais coisas para os produtores, mas o Brasil está perante um momento único de construir uma ponte alimentar com a China definitiva, conquistar a confiança do chinês, receber o investimento do chinês e fazer um trabalho estruturante para os próximos anos. Até porque, na sua perspectiva, essa relação comercial entre China e Estados Unidos não é uma mera relação comercial, é uma briga pela liderança da economia mundial? É uma disputa de poder para os próximos anos, então não é simplesmente uma questão de acordo comercial agora, é para ver quem vai ser a nação que vai liderar daqui 20, 30 anos, em inovação, em conhecimento e outras coisas mais. Não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, então? Eu acredito que não. Pode até ter um acordo agora que reduza isso, mas eu estou vendo uma chance definitiva do Brasil ser o supridor principal de alimentos para a China de uma maneira segura para o chinês, sustentável e que permita a realização de resultados por todos. Questões políticas e econômicas aqui no Brasil, reforma da Previdência, mas também a possibilidade de mais tributos, principalmente com relação à finalização da lei Candir. Como é que você vê isso e como é que a gente pesa isso para o produtor? É bom o produtor olhar e brigar por isso. Esse é o quarto ponto que eu coloco de fatores agora para junho, que é a aprovação das reformas. Não vai acontecer nesse mês, mas é algo que nós temos que acompanhar nos próximos meses, porque a confiança voltando no Brasil, as reformas acontecendo, as privatizações, a tendência é que o real se valorize. Então, presta muito atenção nisso, porque para o segundo semestre, eu acredito que nós podemos ter valorização da moeda, porque eu acredito que as reformas vão ser implementadas. Então, para a agricultura brasileira, nós temos que monitorar isso, torcendo para que sejam, porque em sendo, eu acredito que os nossos custos de produção caem, mesmo com o problema cambial que nós teremos aí com a moeda mais valorizada. Mas como é que a gente faz essa conta, já que esse é o momento de fazer o custo de produção? Tem que tomar um cuidado brutal e tentar travar a venda de produtos já que você possa a esse câmbio. Então, o produtor que está planejando a sua atividade é um ponto principal de preocupação que seria muito pior se não tivesse o problema da seca, da excesso de chuva nos Estados Unidos e da peste suína africana. Mas tem que tomar muito cuidado agora, talvez travar uma parte da venda de produtos já, aproveitando o atual câmbio, que não pode acontecer se você comprar tudo a 4 e depois quando você for vender está a 3,50. E a lei Candir, cai ou não cai? Qual que é a sua observação que você está vendo aí pelo andar da carruagem? Eu acho que o Brasil passou uma mensagem muito clara para os seus políticos, que é o Brasil não aguenta impostos. É um país que tem os maiores impostos do mundo em muitas áreas. Então, tudo que for para que complique a atividade de quem está produzindo hoje e reduz a margem, vai reduzir a vontade de investir e vai acabar sendo, no final, pior para o Brasil. Então, eu, a princípio, sou contrário a você tirar e voltar a aumentar atributos que incidam em cima das cadeias produtivas que estão funcionando hoje no Brasil. Tem esse risco? Tem esse risco, mas nós temos que trabalhar contrariamente a ele. Na mesma linha, tabelamento de fretes. É, isso é outra coisa que não faz sentido no mundo atual de Uber, de economia do compartilhamento, no mundo onde você não quer ter ativo e sim quer usar o ativo, você forçar as empresas a construírem frotas próprias por conta do tabelamento de fretes e trabalhar com ociosidade é uma medida que estruturalmente não é boa para o longo prazo da agricultura brasileira. Para finalizar, o quinto e último ponto, preços do petróleo e impactos nos biocombustíveis. Esse é um outro ponto que foi notícia ruim do mês de maio, que é a queda do preço do petróleo. Agora, aparentemente, voltou a crescer, estabilizou um pouco, mas se ele cair mais, complica muito o setor de cana, que está dependendo de um preço do petróleo alto para colocar boa parte da cana no etanol hidratado. A frota flex consome, tira açúcar do mercado mundial e aumenta o preço do açúcar, isso aí cai por água abaixo se o petróleo vier abaixo de 50 dólares o barril, ele teria que ficar ao redor de 58, 60. E o petróleo baixo também prejudica o etanol americano, então é mais milho que vai entrar no mercado que não vai ser para tanques dos carros lá nos Estados Unidos. Prejudica o biodiesel também, porque você tem o diesel mais competitivo e ele é ruim para a agricultura, então nós temos que torcer para que o petróleo volte a subir e fique, como eu te disse, em 58, 60 dólares. É muito difícil prever o que vai acontecer no preço do petróleo. Então, são cinco pontos importantes a serem acompanhados ao longo do mês de junho. Dica para você, produtor. Música 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 Música